Você lembra que na semana passada a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, divulgou a mudança de bandeira tarifária na conta de luz para a vermelha patamar 2 para este mês de setembro. Agora, depois dos dados corrigidos, foi feita uma revisão e por isso vai ser aplicado o patamar 1. É sobre isso que a gente vai conversar agora ao vivo com o repórter Lua Azevedo, que tem mais detalhes. Bom dia, Lua. Os consumidores podem se preparar para um aumento, mas que não vai pesar tanto no bolso quanto a gente esperava. É isso? Explica pra gente. É isso mesmo, Gi. É uma tarifa um pouco mais baixa, mas mesmo assim não dá para relaxar no gasto de energia elétrica. Bom dia, Gi. Bom dia a todos que nos acompanham. A gente havia divulgado, como você mesmo disse, que a bandeira tarifária iria ser vermelha patamar 2 para o atual mês, mas com a correção será patamar 1. Diante dessa alteração, a ANEEL solicitou para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica uma avaliação das informações e recálculo desses dados, o que indicou o acionamento da bandeira vermelha patamar 1. Além disso, a diretoria da ANEEL definiu que serão instaurados novos processos de fiscalização para auditar esses procedimentos dos agentes envolvidos na definição da PMO. O que é a PMO? É o plano mensal de operação, que é basicamente realizar esses cálculos como se fosse uma previsão de gastos. Nesse patamar serão cobrados R$ 4,46 para cada 100 kWh consumidos na bandeira vermelha patamar 1. Lembrando que são quatro estágios dessa bandeira tarifária. Existe a bandeira verde, a bandeira amarela, a bandeira vermelha patamar 1 e a bandeira vermelha patamar 2. Então, vai ser um pouco mais leve para o bolso do consumidor, mas mesmo assim tem que economizar. Volto com você, Gi. É, porque economizar é sempre bom, ainda mais nesse caso, que também poupa a natureza, os nossos recursos naturais. Obrigada, Lua, pelas informações.